Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 28 a 40, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Conforme que a decisão, o inteiro tempo do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 12 de março. Em primeiro lugar, em dados, tem algum interessado, algum diretor em destaque de algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação os itens do bloco. Eu voto por aprovação de todo o bloco. Também acompanho a aprovação do bloco. Também acompanho a aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, em termos dos itens de 28 a 40. Sendo estes os últimos itens da pauta, declaro encerrada esta oitava reunião público ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.